E aí DJ Nego da Senhor, esse beat me obriga a usar dó E aí Danie 013, amabrabrababai-chá Tá embrasada de balão, novinha tá alucinada Tá embrasada de copão, novinha tu tá chapada Então desce a raba, raba, sobe, sobe, desce a raba Sobe, joga, joga, joga a raba Vai novinha, vem safado, joga, joga, joga a raba Vai novinha, vem danado, desce, desce, desce a raba Sobe a raba, desce a raba, sobe a raba Sobe, joga, joga, joga a raba Vai novinha, vem safado, joga, joga a raba Vai novinha, vem danado, desce, desce, desce a raba Sobe a raba, desce a raba, sobe a raba Novinha do ABC, novinha do ABC Pode comer, pode comer, pode comer Ovinha do ABC, novinha do ABC Pode comer, pode comer Pode comer, pode comer Oh, tainted love, tainted love E a EPN013, abrapa, tá baixada A EPN013, novinha do ABC I've got to, take my tears out that love One mile away I've got to, get away